Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que bem. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha. Hoje eu comprei uma comida congelada aqui do mercado, um nhoque com frango de verdura. E vamos ver se é boa essa coisa. Vamos ver se é bom. Estou fazendo aqui, vamos ver se ele me deixa fazer. Fala oi. Quem quer falar oi? Ele continua super manhoso, super chorão. Vamos lá, estou fazendo. Nhoque de frango e verduras. Frango e vegetal. Vamos provar, vamos ver se é bom. Pena que não dá para sentir o cheiro, que o cheiro é maravilhoso. Tá escrito que tem que mexer, vai ter que pôr ele no colo, tem que entrar em fazer, fica aqui. Porém, vamos lá. Parece que é bom. Tem um molho já. Eu adoro comida assim, sabe? Comida pronta. Minha mariguinha não curte. Mas eu sim. Vamos ver. Vamos ver se é bom, está fazendo. Normalmente eu não gosto de comida congelada, mas tem dias que a gente faz exceções. Por exemplo, hoje era para a gente ter ido na praia, lá em Cabo de Gata. Mas eu achei melhor não ir. Então foi o Anker, meu marido, e o Alexandre, meu filho maior. E eu e o Angelito ficamos aqui em casa. Então vou colocar para vocês, enquanto a gente está aqui, separados deles, eles estão lá aproveitando. Olha. O Ankerito está terminando de fazer. Vocês viram o vídeo aí, está um pouquinho de vento, né? Mas tudo bem. Eles gostam de praia, com vento, sem vento, com frio, sem frio. Eles são fanáticos da praia. Então, eles estão lá aproveitando. E eu aqui esperando meu inócio ficar pronto. Gente, a cara ficou com cara de bom. Ele também está olhando com cara de bom. Vamos ver. Super rápido de fazer. Isso, eu gosto. Agora vamos ver se é bom, né, o negócio. Tá quente, hein? Tem que assoprar, tá bom? Tem que assoprar. E eu gosto desses dias assim, que você não está afim de fazer nada. E ele... Se ele comer, então, eu estou feliz da vida. Você não está com afim de fazer nada, vontade de fazer nada, cansada. Pega uma comida congelada. E faz. Vamos ver. Qual é o gosto. Vamos lá. Tá bom. Isso é abobrinha. Focante. Gente, tá bom? Bem temperado. Ó. Bem temperadinho. Tá uma delícia. Aprovado. Vocês sabem que ele não é referência, né? Me dizer que tá bom ou que tá ruim. Que ele come tudo. Mas, ó. Tá comendo. Tá comendo. Tá gostoso? Gostou? Sim? Aprovado. Aprovado. Pelo preço. Tempo que você gastou de ficar ali no fogão fazendo. Tá maravilhoso. Aprovadíssimo. Se a gente tiver na Espanha, do Mercadona. Nhoque com frango. Pode comprar. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma